Hoje eu trago uma dica super especial que me perguntaram lá no meu Instagram como que a gente tira o cheiro das bolsas maternidade, das mochilas maternidade que a gente compra que a gente compra as bolsas, compra as mochilinhas, vai lavar as roupinhas do bebê, deixa as roupinhas tudo cheirosa mas mesmo lavando as vezes a bolsa da maternidade a gente não consegue tirar aquele cheiro de plástico e essa dica é bem simples, tu não vai gastar nada com isso, vai utilizar o que tu tem em casa pra tirar esse cheiro e deixar a bolsa maternidade do teu bebê super cheirosa, as roupinhas super cheirosa tu vai ver e vai me agradecer por essa super dica Seja muito bem vinda de volta ao canal Se Vira Mãe, eu me chamo Cássia Mello e sou mãe de 5 Também sou formada em técnico e enfermagem, mas atualmente eu trabalho só homeoxi Trago vídeos aqui pra vocês sobre maternidade, remestre e dicas em geral Já aproveito pra te convidar a se inscrever aqui no canal caso tu ainda não seja inscrita Tem um monte de conteúdo que com certeza vai te ajudar Então bora pro vídeo É muito frustrante quando a gente compra a bolsa da maternidade linda, maravilhosa E aí não sai o bendito do cheiro de plástico, de borracha, é um cheiro forte E aí tu acaba colocando as roupinhas do bebê ali limpa, cheirosinha Os produtinhos que tu vai levar pra maternidade Tu coloca na bolsa na esperança de que vá sair aquele cheiro Mas normalmente acontece ao contrário Ao invés de pegar na bolsa o cheirinho das roupinhas do bebê, das tuas roupas Acaba pegando o cheiro da bolsa nas roupas do bebê E aí a gente tem que lavar tudo de novo Então com essa dica super simples que eu vou te ensinar agora Tu vai conseguir tirar esse cheiro e melhor ainda Vai conseguir manter a bolsinha do teu bebê sempre cheirosinha Conservar o cheirinho das roupas do bebê dentro da bolsa Se tu é daquelas mães que gosta sempre de deixar a bolsa maternidade do bebê Com as coisinhas já tudo pronto, tudo arrumadinho Inclusive até depois que o bebê nasce A gente sempre deixa, eu gosto particularmente De sempre deixar umas mudinhas de roupa, fraldinho Algumas coisinhas pra caso eu tenha que sair rápido Eu sempre tenho ali tudo organizado, tudo prontinho Pra mim poder sair na hora que eu quiser com o bebê Atualmente a minha bebê tem um ano e três meses E eu como mãe de cinco já passei por essas experiências aí E tu vai adorar Inclusive tu pode fazer isso dentro do guarda-roupa do bebê também Dentro do teu guarda-roupa Deixar um cheirinho legal, um cheirinho gostoso em todas as roupas Tu vai precisar apenas de um protetor de calcinha Ou um absorvente como esse que eu tô te mostrando agora Eu não tinha protetor de calcinha Então eu vou utilizar esse absorvente Eu vou dividir ele no meio, vou recortar ele aqui Porque é muito grande e eu vou colocar uma outra parte dele Dentro de uma outra bolsa ou dentro do roupeiro da minha bebê Ou da cômoda Então tu vai pegar Eu utilizo pra como amaciante da roupa de bebê Eu utilizo esse dessa marca da Comfort Que eu acho maravilhoso Ele deixa um cheirinho assim, olha, suave E fica na roupinha do bebê É maravilhoso Algumas pessoas falam que não é indicado Colocar amaciante na roupa do bebê Mas eu enxergou bem Eu sempre fiz isso No caso dos meus bebês Nunca tive nenhum problema de alergia Por conta do amaciante Mas aí fica a teu critério, né mãe? Se tu gosta ou se tu não gosta Fica a teu critério se tu vai utilizar ou não Aí tu vai pegar uma quantia dessa absorvente Essa parte que tu cortou E simplesmente vai passar aqui Uma quantia que fique bem absorvido ali Uma quantia bem razoável Não precisa economizar muito Pra que fique aí esse cheirinho no absorvente Pode deixar ele bem embelecido E aí tu vai colocar dentro da bolsa maternidade Assim, em algum lugar onde nem aparece Eu gosto de colocar aqui nessa parte próxima ao fecho Que não tem como ver Até inclusive quando tu for pra maternidade Ninguém nem vai ver porque não toca ali, né? Então não tem problema nenhum E aí tu vai colocar esse absorvente ali E vai deixar A princípio tu pode deixar sem as roupinhas do bebê inicialmente, tá? Deixar com ele pra bolsa maternidade vazia Pra realmente sair esse cheiro E aí tu vai deixar dois, três dias E quando secar esse absorvente Provavelmente já vai ter saído o cheiro ruim da bolsa maternidade Mas caso não tenha saído ainda O cheiro seja muito forte Tu pode refazer isso aí E depois tu pode manter aí Sempre com um absorventezinho ali Ou um protetor de ar Pra manter a bolsinha sempre cheirosa E conservar o cheirinho da roupinha do bebê Tá bom? E aí mãe? Esse vídeo vale ou não vale o teu like e a tua inscrição? Eu espero muito ter te ajudado com essa dica Super prática, super simples Não tem custo, né? Porque normalmente essas coisas a gente tem em casa Eu espero muito que tu tenha gostado dessa super dica Eu vou ficando por aqui Mas eu te espero no próximo vídeo Tchau!